Se eu solto os meus medos, eles vão te afugentar E nada vai fazer sentido, e sem sentido não vou ficar Vou te achar Se eu deito e te espero, a vida vai te apagar E os seus sonhos são meros medos, dos quais eu vou me apropriar Vou te achar Vou te achar Pra outro lugar Vou te ligar Depois de achar Vou te 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 achar Eu acho que o mais amador dos músicos que gravam uma coisa em casa e lançam numa space E já está tentando se vender E se vender não de uma forma ruim de se vender mesmo Porque você tem que vender o seu trabalho Você tem que vender Você tem que estar mostrando ali a pessoa Se ela gostar, ela vai correr atrás Então é isso, hoje em dia esse lance de contrato, cair do céu, é uma coisa muito impossível. Sei lá, é uma coisa efêmera, não sei se acontece mais tanto, mesmo pelo mundo digital que a gente tem hoje, você grava aqui amanhã e todo mundo já pode estar ouvindo e isso é uma coisa que a gente vive, não tem como fugir. A internet facilita muito hoje em dia, você tem que saber utilizar dela, utilizar bem a internet. É um bem, tá aí pra ajudar. Nosso plano acho que é continuar com a banda mesmo, a gente faz muito o que gosta, independente de a gente fazer sucesso, claro que se vier o sucesso vai ser muito legal, a gente vai gostar muito, tocar pra quanto mais gente melhor aparecer em programas de TV, acho que isso é importante, acho que todo mundo que tá aí com uma banda tocando, tá querendo um tipo de sucesso. Não ia tocar no teu quarto e ia ficar lá tocando pra ninguém ver, eu acho que isso é importante. Se não vier, bom, a gente conseguiu um pouco, a gente conseguiu pouco até agora, mas o que a gente conseguiu é legal, a gente gosta de tocar e a gente vai continuar tocando, tendo nossas vidas levando numa boa a banda, como muitos músicos levam hoje em dia, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quis caminhar, mas você quis só sonhar, eu não dei bola, eu não dei bola pra você, então choveu, choveu a vida inteira, e o nosso sexo ficou complexo, você depois abriu a porta e partiu, por um momento eu achei que ia morrer, e o vento então levou as lembranças tão banais, que naquele acidente nós deixamos para trás. Você vai ouvir falar de mim, você vai ouvir falar de mim, eu vou estar bem longe daqui, você não vai esquecer de mim, Pois dentro de você eu sempre vou estar, dentro de você eu sempre vou estar, dentro de você eu sempre vou estar. Não quis chorar, mas não pude aguentar, as nossas brigas frequentes eram sinais, você abriu a porta e partiu, e aquela lástima ficou tão ácida, um realismo mágico, cervejas e cigarros, a noite inteira eu pensava em fugir, Não quis acreditar que o fim ia chegar, deixei sangrar a dor, num ato desesperador. Você vai ouvir falar de mim, você vai ouvir falar de mim, eu vou estar bem longe daqui, você não vai esquecer de mim, Pois dentro de você eu sempre vou estar, sempre de você, dentro vou estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente até já tinha vontade de fazer e até um tempo atras a gente ia tentar, e não deu certo, mas dessa vez deu certo, a gente tá bem feliz porque é um programa que abre bem as portas, passa pro público legal, passa num canal legal, então acredito que ajude bastante. Tchau, gente. Do lado estranho da calma Guardo seu beijo fantasma E uma dor encurralada